Aí galerinha, tá vendo esse botão aqui? É pra se inscrever, se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Fitness Kids! Enquanto o plano em pleno vento norte repousa num fio a assoviar, a tardinha ainda aqui em voo e perfurando as nuvens feitas de algodão. Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar, piruetas, voltar para o ninho e descansar. Voa, voa, vai lá no céu que nem avião de papel. Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão. Voa, voa, vai lá no céu que nem avião de papel. Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão. Voa, voa, passarinho, voa, corta os ares deste céu azul anil. O sol te aquece as costas, enquanto o plano em pleno vento norte repousa num fio a assoviar. A tardinha ainda aqui em voo e perfurando as nuvens feitas de algodão. Sobrevoar as casas, subir, descer, girar, dar, piruetas, voltar para o ninho e descansar. Voa, 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 vai lá no céu que nem avião de papel. Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão. Voa, 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 vai lá no céu que nem avião de papel. Sobe, sobe, feito um balão, a vida é pura diversão. Fitness Kids!